Alô amigos, falamos aqui da cidade de Concórdia, em Santa Catarina, onde nós estamos acompanhando o Novo Hamburgo no Campeonato Brasileiro da Série D. Novo Hamburgo que pode ter uma novidade no time titular contra o Concórdia neste domingo, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu quero te convidar para se inscrever no canal Eduardo Pires, é muito importante a sua inscrição. Se inscreva lá, acione as notificações e dê o seu like, tá certo? Novidade na delegação do Novo Hamburgo que está aqui em Concórdia, para enfrentar o Concórdia neste domingo, às 3 horas da tarde, com transmissão aqui do canal EP. Meio campista Garré, veio com a delegação e pode aparecer no time titular, que deverá ser praticamente o mesmo que jogou contra o São Josêncio. O Novo Hamburgo em busca da primeira vitória aqui em Santa Catarina. Informações em nome de Marcelo Engers Advocacia. Grande abraço!